Eu quero ver você sorrir Olhando pra mim sem ter conta de cigarro de zero Fugindo de mim, disfarçando, se escondendo no banheiro Eu quero é ver você mexer Eu quero é ver Eu quero é ver você pedir Querendo o masculino acabar Eu quero é ver você sentir Vontade de me machucar Dizendo que sim, que eu faço o que acontece inteiro E me abraço e eu indo fazendo ioga no chuveiro Eu quero é ver você mexer Eu quero é ver Dizendo que sim, que eu faço o que acontece inteiro E me abraço e eu indo fazendo ioga no chuveiro Eu quero é ver você mexer Eu quero é ver Eu quero é ver você mexer Dizendo que sim, que eu faço o que acontece inteiro E me abraço e eu vou sem fazer ioga no chuveiro Eu quero é ver você mexer Eu quero é ver você mexer